Doutor César Barreto, muito bom dia, é um prazer tê-lo de volta aqui no programa Edival Filho Ajuda, eu falo isso em nome de uma grande parte da população de Sobral e da região noroeste do estado do Ceará. O estúdio aqui tá repleto com a presença do Marco Prado e muitos amigos seus. Bom dia! Bom dia, meu caríssimo, meu queridíssimo amigo, meu amigo pessoal, Edival Vasconcelos Filho. Prazer é todo meu falar com a audiência fantástica dessa emissora, a mais ouvida, a mais querida de toda a região norte, noroeste do estado do Ceará, a nossa querida Rádio Tupinabá de Sobral. Prazer muito grande, meu caro Edival Filho, conversar também com o Ivo Aragão, que está aí na mesa controlando aí o som, controlando as entrevistas. Saber que o Marcos Prado está ao vivo aí, né? O meu querido chocolate, o meu candidato a vereador Marcos Prado presente. Escutei atentamente as palavras do Môsia Rodrigues, o grande deputado federal, filho do Oscar Rodrigues. O Oscar deve ligar para seu programa para confirmar a entrega das duas cadeiras de rodas, já que... Está me devendo duas cadeiras, ele está igual ao Cid, o Cid me deve 62, ele está devendo duas, pelo menos a diferença é de 60. O Oscar ontem ligou para mim para confirmar que essa semana manda deixar uma cadeira que será da faculdade Inta e a outra do Môsia Rodrigues. Escutei o Carlos Hilton, este grande vice-prefeito, este grande dentista, de uma família maravilhosa de Sobral, né? O Carlos, que é um amigo pessoal que eu tenho, e o Carlos Aguiar de Brasília. Então, seu programa hoje, Edival, seu programa não é só local, ele é regional, ele é interestadual e até internacional. Porque nesse momento a Carminha Barreto, é que tem valor, minha querida amiga Carminha, sua amiga, está em Munique, na Alemanha, nos escutando. Na França, na cidade de Nice, está o amigo Michel Ferreira, ele é francês, filho de português. E aqui no Ceará, lá em Guatu, o engenheiro José Edivan, gerente do Bé, em Tapipoca, o engenheiro ex-radialista da Verdes Mares, Agenor Ferreira, né? Que foi o aniversariante da semana, em Fortaleza, o Sérgio Moura Salles, o radialista da Verguinha, Sérgio Pinheiro, está ligado agora. O Bá Ávila, né? O Marcos Prado está aí presente. Em Quixar Amorim, o Josafá, o radialista Carlinho Zelói. Em Sobral, o Jorge Goste já ligou, que está na escuta, né? Em Porquilha, toda a família Saraiva, o Valdeci Saraiva, né? A Lachonete Saraiva. Em Brasília, o Lucídio Carneiro também. Em Tateruaba, toda a família brasileiro. E o Oscar Rodrigues, como falei, está lá na casa dele, nos escutando neste momento. Hoje, meu cara Edival, é o dia... É um dia, ao mesmo tempo, triste e alegre. Meu caríssimo Edival, filho primogênito homem do casal maravilhoso Edival Vasconcelos, o lourinho do trigo e minha estimada Eulina Vasconcelos. Marquinho Prado, eu digo que é um dia triste e alegre, pois vamos recordar e homenagear a figura maravilhosa e inesquecível do nosso primo Marcelo Barreto Alves. Deus chamou, Marco Prado, chamou na última sexta-feira, do dia 12 de fevereiro, o nosso querido Marcelo Barreto Alves, o nosso lourinho, não é? Porque Deus estava sentindo falta de um espírito familiar no céu, do sentimento de família. Por isso chamou o Marcelo. Pois o ex-vereador, meu caro, meu caro, Carlos Aguiar em Brasília, Arthur Pinheiro em Fortaleza, o ex-vereador, o ex-político, o ex-comerciante Marcelo Barreto Alves, era um verdadeiro sinônimo de família. Marcelo respirava 24 horas o sentimento de família, meu caro Edival, filho, Marcos Prado. E eu queria seu depoimento, Marquinhos. Vamos falar pouco do político, mas vamos falar do cidadão, do cidadão família, do esposo, do pai, do amigo Marcelo Barreto Alves. A família toda. Essa família linda está nos escutando nesse momento. A Renata, Aguiar Barreto Alves, filha querida, mais velha, primogênita. O Marcelo Aguiar Barreto Alves, o Marcelinho, comerciante em Sobral, o administrador de empresa. O Rodrigues Aguiar Barreto Alves, o doutor Rodrigues, esse cirurgião plástico, fantástico, na cidade de Sobral. A Isabel Aguiar Barreto Alves, a mais nova caçula, também médica. Essa figura humana maravilhosa, da chorosa, da inesquecível, da esposa que chora todo dia, a falta deste companheiro de todas as horas que amasse Aguiar Barreto Alves. Os irmãos, a doutorana Maria e toda a família capaminhada pelo meu querido Jander Gifoni. Assim há o Hilário Torquato, o Roberto, o Arodinho Lolo, o nosso dentista Arodo Barreto Alves, colega do Carlos Hilton. O Adonias Barreto Alves, filho do querido Adonias Barreto Alves. O Luiz Flamarion, a maminha e o doutor Anchieta Maciel, a concisa, que é a Conceição de Maria, o esposo ex, Tavares. A Socorrinha Barreto Alves. O Roberto, a querida Didi que está lá no céu. A Maria Alice, junto com o tia Adonias e a tia Maria Alice. Marcelo Deus chamou, meu cara Edival. Chamou muito jovem, com 70 anos ainda, pois ele nasceu no dia 27 de novembro de 1945. Meu caro Chaga Barreto, grande juiz da segunda vara do Ceará. E a justiça fez justiça. O Superior Tribunal de Justiça fez justiça reconduzindo Chaga Barreto ao seu lugar de direito, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, meu querido Chaguinha. Marcelo, esse cidadão do beco, esse cidadão do beco, Edival, que costumava afirmar... Estava todo dia, todo dia estava no beco do cotovelo conversando com os amigos. Ele costumava afirmar que tinha três paixões na vida, meu cara Edival. Conversando com o Manel da Lagoinha. Muito amigo do seu pai, Edival, Vasco Marcelo Lourinho do Trigo. O Marcelo costumava afirmar que tinha três grandes paixões na vida. A família, o beco do cotovelo e a política. Ele era um fazedor de amigos. Ele vivia para servir, meu caro Ivo Aragão. Meu caro Carlos Aguiar, o Cílio Carneiro, que está nos escutando lá em Brasília. E no próximo domingo eu vou estar ao vivo aí no programa, homenageando o seu D10. E quero contar com a participação do meu querido amigo Cleito Carneiro, este grande empresário da comunicação, dono da Coqueiros FM. Eu vou querer o Cleito aí no estúdio. Eu, para homenagear o D10. Era um fazedor de amigos. Ele vivia para servir, meu cara Edival. Era uma figura extraordinária o Marcelo Barreto Alves. Como homem público, como político, como líder do Joaquim Barreto, quando o Joaquim foi prefeito. Como líder do José Parente Prado. E o Marcos Prado vai dar o testemunho aí de quem era o político Marcelo Barreto Alves. O comerciante que dirigiu a Brama, lá no Piauí, foi o gerente de Joaquim Barreto, o tio que ele também queria. O tio que ele amava, né? O Quincão e o Cesário Barreto. Ele era o querido sobrinho de Cesário Barreto Lima. Marcelo, que era adorado pelos seus colegas vereadores, pela classe política de Sobral, pelo Edival Vasconcelos, seu pai. Pelos amigos do Beco do Cotovelo, pelo Fernando Solon, pelo doutor Chico Prado, pelo prefeito do Beco. Pela Lutinha, pelo Luiz Torquato, todos que fazem, o doutor Ciridó, todos que fazem o Beco do Cotovelo, o seu Juvenal, todos aqueles que fazem o Beco do Cotovelo, o Mistral. O Manel da Lagoinha, que foi seu companheiro, o Mifio, nas últimas horas, ajudando no negócio do Marcelo. O Manel que está aí presente com cabina. O pessoal do Café Jaibara, as meninas do Café Jaibara, que amavam o Marcelo Barreto. O Marcelo que todo dia estava no Beco do Cotovelo. O Marcelo, meu cara Edival, que em 1965, na grande cheia do Rio Acaraú, ele viu seu pai falecer, muito jovem. Seu pai, o tio Adonias Alves, que tinha uma loja de peça ali. Na Dom José. Na Dom José, e aquela grande cheia do Rio Acaraú, quando ele foi desligar um ventilador, ele sofreu um choque e morreu. O Marcelo, já que a irmã mais velha Ana Maria fazia medicina em Fortaleza, ele teve que assumir aquela família junto com a tia Maria Alice. Aliás, doutor César Barreto, o Marcelo Barreto foi o porto seguro da família, né, depois da morte do pai. Foi o porto seguro da família, junto com o avô Chagas Barreto e com o tio César e o Barreto. Ele cuidou dos irmãos. Essa grande família, ele cuidou dos irmãos porque Ana Maria fazia medicina em Fortaleza. Ele foi o porto seguro quando perdeu o pai no dia 21 de abril de 1965. Dois anos depois, perdeu a tia Maria Alice, né. Ele assumiu aquela família. Assumiu a família com carinho, com amor, para que os irmãos não se afastassem. E todos foram gente. O Luiz Flamarion é advogado, é engenheiro. O Chagas Barreto é juiz de direito, foi promotor, é um juiz brilhante. O Adonias é engenheiro lá no Piauí. A Conceita é dentista. A Ana Maria é médica. O Marcelo era comerciante. O Roberto era comerciante. Toda a família, a Socorrinha é dentista. A minha também é formada dentista. Toda a família é com curso universitário. Não tem nenhum drogado, não tem nenhum corrupto, não tem nenhum desonesto. É uma família unida, é uma família bonita e deve muito ao senhor Marcelo Barreto Alves. Esta figura humana extraordinária. Este político que é respeitado na cidade de Sobral. Este político que seguiu os passos dos tios Cesário Barreto Lima e Joaquim Barreto Lima. Meu caro Oscar Rodrigues. Você que está nos escutando neste momento, que está passando e-mail para mim neste momento. através do WhatsApp, reitor da faculdade Inta, Oscar Rodrigues. Este era o Marcelo Barreto, Oscar Rodrigues. Este Leônida Cristino, grande deputado federal, era o Marcelo Barreto. O Marcelo que é orgulho para Sobral, Mose Rodrigues. É orgulho para Sobral, doutor Guimarães, que é pré-candidato. É orgulho para Sobral, doutor Invo Gomes, grande secretário da educação de Sobral. Grande chefe de gabinete do doutor Cid Gomes, grande deputado estadual, também é pré-candidato, Ivo Gomes. Este era o Marcelo Barreto, meu caro Cid Ferreira Gomes. Este deveu o prefeito de Sobral, quando ouviu a roda. Era o Marcelo Barreto Alves. Era este, Zezão. O seu amigo, meu amigo José Crisostro, meu amigo Antônio Félix de Biafina. Você que está nos escutando. Este era o homem Marcelo. O pai, o esposo, o filho, o cidadão maravilhoso, o político de bem. O homem que amava Sobral, que vivia 24 horas pensando na cidade de Sobral. Está lá no céu. Está lá no céu junto com Edivaldo Vasconcelo, minha cara Eulina. Está lá no céu, minha cara Vanda, minha cara de Janira, que está nos escutando neste momento de Janira Guerra. Dora, minha querida Dora e Zé Aife, vocês que estão nos escutando. O Marcelo está lá em cima conversando com o Quintão, conversando com o Zé Prado, conversando com o Zé Oclinde. Mesmo tendo a divergência, está lá conversando com o doutor Zé Oclinde. Escutando os carões do tio querido que ele tanto amava, que era Cesar e o Barreto Lima. Conversando com o tio Adonias, revendo a Didi, irmã querida Maria Alice. Conversando com a doce tia Maria Alice. Esse Carlinhos Zelói, esse meu querido Sérgio Pinheiro, grande nome do rádio brasileiro e cearense. Grande torcedor alvinegro. Era esse o homem que eu queria homenagear, meu cara Edivaldo. Esse o homem que eu amo, que eu vou amar a vida inteira. O político leal, o homem que sempre esteja ao meu lado das minhas campanhas em Sobral. Doutor César, falou e disse, falou e disse. Carrinho para prefeito e Marcelo para vice. Depois de ir lá para cá, o homem foi vereador, um dos mais atuantes e deu aula. Foi exemplo na Câmara de Vereadores da cidade de Sobral. Foi líder do prefeito José Prado. Líder do prefeito José Prado. Ô César, só para... Muita gente fala que vertesse a chapa naquela época. Se o querido Carlos Alberto Carrinho fosse o vice do Marcelo, a gente tinha ganhado a eleição. Mas isso é história, meu caro Edivaldo Asconseco. César, me permita. Eu vim aqui na rádio exatamente para ouvir seu depoimento verdadeiro. E confirmar todas essas suas palavras em relação ao nosso querido e saudoso Marcelo Barreto. Essa família querida que o Marcelo tem, os filhos, as irmãs, enfim, toda a família do Marcelo. Mas eu queria deixar aqui uma palavra, amiga, e com o maior prazer que eu estou neste estúdio, e não poderia deixar de estar presente, de dizer que quando o Marcelo Barreto, independente de política, ele chegava lá em casa, na rua Coronel Diogo Gomes, na rua dos Cocos, na casa do Zé Prado, eu, a minha mãe, os meus irmãos, todo mundo ia conversar com o Marcelo, porque ele não só falava em política. E como você diz, ele era, ele era, ele trazia paz, sabe? Ele conciliava, ele era amigo de todas as horas. Era uma pessoa benevolente, era uma pessoa sorridente, amiga, transmitia palavras de amizade, de conforto, de carinho. Apaziguava qualquer coisa. Então, eu não poderia deixar de vir aqui e dizer do grande amigo, do grande homem que Sobral perdeu, não é? Do grande amigo e família, uma pessoa da paz, que foi Marcelo Barreto. Então, fica aqui, parabéns pelas suas palavras, amigo César Barreto. Parabéns e palavras verdadeiras, direcionadas a esta figura, amiga, política e sobralece, cheio de sobralidade, que foi Marcelo Barreto. Meu caro chocolate, meu vereador, vou votar em você, porque conheço a sua história, sei do trabalho que você fez como vereador na cidade de Sobral, conheço os seus projetos na cidade de Sobral, sei que você foi muito injustiçado na cidade de Sobral, histórias mentirosas que espalharam a seu respeito na cidade de Sobral. Você é filho de José Prado e Dona Socorro Prado, você é um homem sério, você tem amor por esta terra, por esta cidade de Sobral, e você foi muito injustiçado. E as urnas vão fazer justiça, Marcos Prado, porque a Câmara de Vereadores precisa de vereadores como você lá, para estar fiscalizando os atos do poder municipal. Seja quem for o prefeito, se for o Rôze, se for o doutor Oscar, se for o doutor Oscar, se for o Rôze, se for o doutor Guimarães, se for o doutor Ivo Gomes. Irmão Oliveira. Excelente candidato, Irmão Oliveira, são excelentes candidatos. Sobral, graças a Deus, tem bons, excelentes candidatos. Precisa de um vereador como você, Marcos Prado, para estar lá fiscalizando, para estar cobrando e apresentando o projeto. Eu sei, naquela época, quando o Cesário Barreto resolveu fazer o acordo entre as duas famílias, família Prado e família Barreto, um acordo que dividiu todo o cesarismo em Sobral, porque muita gente foi educada a vida inteira, desde 1958, a odiar os Prados. Os Barreto odiavam os Prados, os Prados odiavam os Barretos. Existia o Pradismo em Sobral, que eram os eleitores de Jerônimo Prado e depois de José Prado. Existia o cesarismo, que eram os eleitores de Cesário Barreto Lima, que era o grande comandante da família, que também tinha o Joaquim Barreto, e depois o Ricardo Barreto Dias, que foi um grande prefeito, foi outro injustiçado também na cidade de Sobral. Grande médico e grande prefeito Ricardo Barreto Dias, meu caro Barreto filho, meu caro Barretinho, que bom que você está bem Barretinho e nos escutando. Doutor Ricardo foi injustiçado, é um grande cidadão na cidade de Sobral e um grande político, foi um grande político e não pôde concluir seu mandato na cidade de Sobral, meu caro Valderir Atanjo, minha cara Edith. Então, Cesário precisava de um apoio naquele momento, porque o cesarismo estava todo dividido. Os amigos estavam se apastando para apoiar o padre José Linhares, que era um grande candidato, reconheço, mas a união era Barreto e Prado, entre Cesário e Barreto e o deputado José Prado. Cesário, até o Fernando Solon era contra. Na hora lá do lançamento, lá no centro Jerônimo Prado, no Jeromão, lá no Derbe, ao lado do Derbe, o Fernando Solon levantou a voz e disse, Cesário, até os céus estão contra esse acordo, porque teve uma grande chuva na cidade de Sobral. Mas quem defendeu a união lá, a pedido do tio Cesário, foi Marcelo Barreto Alves. Foi ele que levantou os amigos que estavam lá, que levantou a bandeira da bagaceira, a bandeira dos Barreto e dos Prado. Foi ele o grande responsável também por esta união, meu caro Marquinhos, meu caro Marquinhos. Exatamente, exatamente. Era um homem corajoso. Exatamente. Você pode testemunhar o que eu estou dizendo. Com certeza. Foi o Marcelo Barreto, que esteve lá, Marquinhos. Faça seu depoimento. Foi ele um dos grandes responsáveis. Claro. E foi o leal líder do prefeito José Parísio Prado. Conciliador, como já disse. Super conciliador, amigo, respeitoso. E respeitava Sobral, a política de Sobral. Verdade. Por isso, meus amigos e meu amigo Cezinha, é uma oportunidade que eu, como você bem disse, existia uma cultura de Prado no costado de Barreto e Barreto no costado de Prado. Depois que fizemos a união, graças principalmente ao seu pai, ao meu pai, ao Marcelo Barreto, por isso que eu estou aqui pessoalmente, não poderia deixar de vir, porque eu me lembro da verdadeira história. É por isso, é uma oportunidade que, às vezes, a gente não gosta de uma pessoa por ouvir falar. É. Sem conhecer, procurar conhecer de perto. Sem conhecer de perto. Sem comer uma quarta de sal. A gente só conhece uma pessoa quando a gente come uma quarta de sal com ela, convive com ela. E a gente teve essa oportunidade com a família Barreto, com o César Barreto, com o Joaquim Barreto, com o Marcelo Barreto, com o César Barreto, deputado sem medo, na Assembleia Legislativa, aqui, convivendo, eu na casa dele, tomando café e ele na minha casa. Então, quer dizer, não se conhece nenhum ato que desabone ou que desabonasse a conduta do senhor Marcelo Barreto. De maneira alguma. Então, é por isso que estou aqui, porque eu sei da responsabilidade e da grande importância do Marcelo naquela eleição, porque se não fosse a família Barreto, abaixo de Deus, o Zé Prado não tinha sido eleito. É verdade. O Padre Zé era um fortíssimo candidato, candidato bom, com muito serviço prestado à nossa Saurau e que, depois da eleição, fez mais ainda como deputado. Gosto muito do Padre Zé. Tinha um Cid Ferreiro Gomes como vice, quer dizer, era um fenômeno e a campanha foi muito bonita, viu? A campanha bem acirrada, mas com respeito, sempre com respeito e graças a Deus, graças à família Barreto, tivemos a união e que se manteve ao acordo a palavra do Zé Prado, a palavra do César Barreto, do maior prefeito. Eu sempre perguntava ao meu pai, papai, me diga, eu criança, mais jovem, quem foi o melhor prefeito de Sobral? Ele sempre respondia. César Barreto Lima. Por quê? Por causa das condições que eram pouquíssimas. A saúde não era municipalizada, a educação não era municipalizada, o dinheiro era muito curto. Fazia das tripas corações. Das tripas corações, como o Zé Euclides fez, como o Zé Prado fez, como o Jeromão Prado fez, como o César Barreto fez, como o Joaquim Barreto fez. Então era outro momento. Cada um fez o seu momento. Claro. Cada tempo, no seu tempo. Então isso, a gente tem que ter respeito por essas pessoas, que construíram. Eu me lembro que em 1974, na grande enchente de Sobral, eu me lembro no bicentenário, nas festividades do bicentenário, o papai era então prefeito de Sobral pela primeira vez, teve uma comissão para fazer as festividades do bicentenário. Como seria? Muita gente boa de Sobral, da cultura, que gosta com a sobralidade no coração e na alma, eu me lembro que o Padre Jairo fez o hino do bicentenário de Sobral, onde eu dizia, assim, é, 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 da universidade, ao parque industrial, da universidade e o parque industrial, ninguém mais segura Sobral. Quer dizer, desde aquele momento, a universidade implantada por Gerônimo Prado, idealizada pelo Padre Sadoque. O distrito industrial, implantado pelo José Parente Prado. Quer dizer, dos homens que alavancaram o futuro de Sobral, para dar emprego, para dar sustentação, escolaridade de nível superior a todo o povo de Sobral e da Zona do Norte. Então são coisas que clarificam a gente e é por isso que a gente está aqui, homenageando pessoas sérias. E o Marcelo sempre presente, como uma cabeça pensante. Exatamente, exatamente, como o Marcelo Barreto, que era uma política tranquila, amiga e que hoje, graças a Deus, a gente está aqui, homenageando ele, que ele fez parte de toda a história. Claro, claro. Né, de toda essa reunião. O Marco Prado. Deus, bons trabalhos para o Sobral. Doutor César Barreto, está aqui com a gente em linha, o senhor Sérgio Salles. Bom dia, Sérgio Salles. Fique à vontade, amigo. Bom dia, doutor César Barreto. Bom dia, Divaldo Filho. Bom dia especial ao povo sobralense, ao povo da Zona Norte, a todos os ouvintes da Rádio Tupinabá, Sobral. Com muito pesar que eu recebi a notícia do falecimento do meu querido e estimado amigo Marcelo Barreto Alves. Meu amigo de juventude, passamos por muitos momentos bons na nossa juventude, momentos hiláricos. E no dia, doutor César, que você se quis escrever a biografia do Marcelo Barreto, que está ali à sua disposição, para lhe contar muitas histórias boas e raro que eu repetindo, do meu grande amigo e estimado Marcelo Barreto Alves. Não pude comparecer ao velório, nem ao seu sepultamento, porque coincidiu com a cirurgia que fiz no olho de catarata e não pude viajar. Mas aqui fiquei rezando, pedindo adeus. Marcelo Barreto, sempre aquela pessoa amiga, alegre, bastante alegre, que quem estava perto do Marcelo Barreto, ele transmitia aquele euforismo, aquela delícia, não deixava ninguém triste. Então o povo de Sobral e a Zona Norte, um grande cidadão, um político, um vereador atuante e um grande amigo. Enfim, quero dar os meus pés a toda a família Barreto, especialmente a Márcia Barreto, hoje viúva do meu saudoso e estimado amigo Marcelo Barreto. Que Deus o tenha, Marcelo, em paz, que você merece pelo seu grande coração. Muito obrigado. Meu querido Edivaldo. Tá aí, meu caro César. Meu querido Edivaldo. Só pra completar aqui, Césarinho. A doutora Ana Maria, viu? Pediatra? Pediatra. Irmã do Marcelo. Irmã do Marcelo, eu me lembro. Isso é... A coisa do Marcelo é da família, viu? O espírito de ajudar. Eu me lembro que a doutora Ana, quando o Zé Inácio, meu irmão, mais novo, nasceu, ela sempre... Ela ia lá em casa, viu? É a primeira médica mulher formada em Sobrão. Exatamente. Quer dizer, é de família. A benevolência, a amizade, é contagiante. É isso, César. Alô? É, meu caro Marquinho, Marco Prado, meu querido chocolate, não é? É... Aqui em Fortaleza, o jornalista político, Edilman Noronha, sempre me falava isso, o Saldoso Edilman Noronha, que ele diz assim, rapaz, é impressionante, deputado César, ele me chamava de deputado César. Quando o Tasso Gereissati faz reunião com os deputados, a primeira pessoa que ele recebe é aquele ex-vereador de Sobral, o Marco Prado, filho do Zé Prado de chocolate. Esse Tasso Gereissati deixa os deputados esperando mais de uma hora e fica conversando, a gente só vê os risos dos dois. Isso é o Marquinho, estou falando isso, esse espírito do Marquinho. O Marquinho também é um fazedor de amigo. Ele sabe que é amigo, não é, Marcos? Obrigado. O Marquinho é todo o Zé Prado, essa característica da bondade, da amizade. Obrigado, senhor. Descutei atentamente, Marquinho, estou emocionado, realmente, com as suas palavras e com as palavras do querido Sérgio de Moura Salles. O Marcelo Sérgio era muito amigo do seu pai, do Dico, do Dico, do Dico de Souza Salles, do Dico, que nós prestamos homenagem aí no programa. Isso. Ele faz parte do nosso livro, Nas Ondas da Tupinambá, Marcos Prado, e quero você no Náutico, quero você no Beco do Cotovelo. Com certeza. Dia 2 de julho, já marquei com o nosso amigo Ivan Frota, não é? Lá no Beco do Cotovelo, já conversei com o prefeito do Beco, não é, com o Vasconcelos, já conversei com ele para o lançamento ser no aniversário de Sobral, no Beco do Cotovelo. E já vai estar a reforma feita do Café Jaibaras, viu, que está sendo uma grande reforma, muito bonito. Café Jaibaras, vamos estar lá presente, vamos estar lá presente lançando, nas ondas da Tupinambá, Crônica Sobralense, que teve como coautor o Edival Vasconcelos Filho, o Edival que fez a pesquisa histórica de várias... Muito bom. ...de várias histórias. O Edival que participou comigo, porque esse livro, 80% dele vai ser lançado das histórias que nós estamos contando aí na rádio Tupinambá de Sobral, nesse horário de 8h às 10h da manhã, todo domingo, e eu quero agradecer ao Zé Caquino essa oportunidade, essa oportunidade de ter colocado no ar esse homem maravilhoso, esse homem do coração fantástico que é o Edival Vasconcelos, né, que hoje é conhecido no Ceará todo como o homem das cadeiras de rodas. Graças ao doutor César Barreto. Não, há 25 anos que você faz esse trabalho distribuído... 28. 28 anos para os mais necessitados. Então o Marcelo vai estar lá em cima do Dico, meu caro, Sérgio de Moura Salles, ele que era muito seu amigo, companheiro de farra, companheiro de bebida, companheiro de choro, quando o tio Adonias morreu, ele é trocultado com um choque, na Avenida Dom José, na loja de peça dele, você estava ao lado do Marcelo chorando, quando a tia Maria Alice morreu, pouco tempo depois, você estava do lado dele, quando o Moura Chaga morreu, foi enterrado, você estava do lado dele, quando o Dico morreu, seu pai, o grande amigo de César Barreto Lima, o grande vereador Raimundo de Sousa Salles, seu pai, você estava, o Marcelo estava do seu lado. Então isso é que é família, isso é que é amizade, e o Marcelo sabia cultivar amizade, era um homem que sabia fazer amigos, sabia porque sabia servir, ele vivia em função dos amigos. É verdade, doutor César, é verdade. Meu querido, o Neutônio, o Dona Luzinha, eu sei que se o Manel da Lagoinha estiver aí, o Messias está chorando, o Neutônio, a Dona Luzinha que está nos assistindo, o Viana Paris, o Marcos Araújo da Revista Alternativa, o Carlos Torres, o Carlos Aguiar, o Magela Galvão, o Loiolão lá do Chico Loiola, né? O meu amigo doutor César Barreto, quem está aqui em linha e quer participar é o Júnior Parente, Júnior Parente, traga os seus cumprimentos, seu bom dia nesta homenagem. Grande historiador, grande conhecedor da história de Sobral e grande amigo querido. Bom dia, Júnior. Bom dia, Edival Filho, bom dia, meu primo, Marcos Prado. Bom dia, Júnior. Bom dia, César Barreto e os ouvintes. A gente apenas queria dizer que o Marcelo Barreto foi uma pessoa que a gente conheceu através do meu tio, Lobo Alperino, que eles eram muito amigos. Então, eles saíam umas vezes, outras eles saíam e eu sempre gostei de acompanhar meu tio. Então, conheci o Marcelo nessas saídas com o meu tio e passei a gostar dele desde então. Então, a gente realmente sente a falta do Marcelo, uma pessoa querida, como o Marcos Prado falou aí, tá certo? E a gente já trouxe muito mais a família ainda, né? Ele tem um neto dele, o Victor, que estuda com o meu filho, Gabriel, lá no Farias B. Então, as gerações vão se conhecendo e vão sendo amigas para sempre. Então, um abraço a todos aí e mais uma vez parabéns pela... Aí, doutor César, me abraço. Júnior, quem está nos ouvindo é o Rafael Loyola. Bom dia, Rafael Loyola. Pois não, doutor César? O Júnior é um querido amigo, né? Júnior Parente, conhece bem, é estudioso da história de Sobral, é sobrinho do Loura Telino. O Loura era um grande amigo do Marcelo, como era o Moacir Loyola, como eram os amigos lá de Sobral. O Marcelo era um fazedor de amigos, então ele se dava muito bem com o Loura, porque ele andava tomando uma cervejinha, o Marcelo gostava de tomar uma cerveja. Então, o Loura, às vezes, dirigia o carro, quando o Marcelo tomava demais, né? Tomava aquela... o meu querido, inesquecível, o primo Marcelo Barreto. Grande escritor, me ajudou muito, sabe? Ele ajudou demais nas pesquisas, na história e história de Sobral, que eu lancei quando o Cid Gomes foi prefeito, em 2003, 2004, né? O Cid era prefeito de Sobral, me convidou para lançar o livro pela Prefeitura Municipal de Sobral, com a ajuda da Prefeitura Municipal de Sobral. E o Marcelo me ajudava na parte de pesquisa. Ele ajudou no Causos de Sobral, as fantásticas histórias de Sobral, histórias e histórias de Sobral, essa é do Cesário, o Homem é o Quinta. E eu disse, Marcelo, você está ajudando, você está pesquisando, você está conversando com as pessoas, você tem que participar do livro como participante, como co-autor ou como autor, porque muitas histórias você está contando. eu estou apenas escrevendo essas histórias que você me conta. E eu tive o prazer de adorar os dois divanos, um livro que eu adoro, um livro que eu gosto, que conta a história dos maluquetes de Sobral, dos dois divanos queridos de Sobral, do poeta, né? De tantos queridos dois divanos que passaram pelo Beco do Cotovelo, que passaram em Sobral. E o Marcelo foi o meu co-autor nesta obra, que me contou a maioria dessas histórias do Beco do Cotovelo. As histórias do Beco do Cotovelo, também eu escrevi junto com o Marcelo Barreto, e o livro que eu acho mais fantástico, que eu amo de coração, que eu acho que realmente é a história da família Barreto, que é o Varão de Putar. Quando eu conto a biografia do grande Sobralense, Sobralense de coração e de alma, porque só fez nascer em Crateus no século XIX, no final do século XIX. Mas que chegou em Sobral em 1902 e viveu toda a sua vida, construiu sua grande família, construiu sua vida comercial, sua vida familiar, sua vida de cidadão na cidade de Sobral, Chagas, coronel Francisco da Chaga Barreto Lima, o grande coronel Chagas Barreto, o avô de Marcelo Barreto, que construiu essa família bonita, que é a família Barreto Lima. Chagas Barreto que viu o Ivão assassinado barbaramente em 1924, no plenário da Câmara Municipal de Sobral. O grande jornalista Deolino Barreto, nosso tio-avô, tio-avô do Marcelo Barreto. Então, meu caro Edvaldo Vasconcelo Filho, ouvintes da Rádio Tupinabá de Sobral, minha querida Wanda, minha querida de Janira Guerra, que foi eleitora a vida inteira, junto com a Cleó, que já faleceu, com a novinha, que já faleceu, né, a Cernilde. Toda essa família bonita, que é a família Linhares, a família Guerra. De Janira, que sempre acompanhou, Geridez, Burãozinho, sempre acompanhou, Roberto, né, sempre acompanhou a Marcelo Barreto, era o candidato dela, era o Marcelo Barreto. Muitas vezes o doutor... Ô, doutor César, permita-me, nós vamos até a cidade de Kixeramubim, mas antes, eu quero mandar um alô para o doutor Cristiano Araújo. Doutor Cristiano Araújo, doutor César, o senhor sabe quem é? Doutor César, você está me ouvindo? Oi, não. Você conhece o doutor Cristiano Araújo? De nome. Você conhece um senhor chamado Manuel, que trabalhou com o senhor na Refesa, em Fortaleza, ou um grande amigo que você tem? Conheço. Como é o nome dele todo, que eu me dei um branco aqui? Não, não tem nome. Agora não. Pai do doutor Cristiano. Eu estive com o doutor Cristiano essa semana, eu é porque estou ficando velho, estou esquecido, esquecendo das coisas. Esqueci de trazer o papel com o nome do pai do doutor Cristiano, que é amicíssimo seu. E o doutor Cristiano passou a ouvir esse programa por sua causa. Gosta muito do programa. Vou recordar. Desculpe, Cristiano, mas é mais a emoção do dia de hoje. É um dia de muita emoção. Eu realmente... É verdade. ...emocionado. Como estive emocionado, no programa que eu fiz sobre meu pai, César de Barreto, não consegui... Mas no próximo domingo eu trago o pai, o nome completo do pai do doutor Cristiano, que é amicíssimo seu. O doutor Cristiano falou. O doutor Cristiano é diretor técnico da Santa Casa, gente muito boa. Ah, o doutor Cristiano, conheço meu querido amigo. E o pai dele é uma figura fantástica, trabalhou comigo. Um grande abraço, Cristiano. E obrigado por você escutar esse programa. Esse programa que é um programa de amor. É um programa de... Família. Muita gente tem falado isso. O Dario Azevedo, o irmão do Ricardo, do Martilho, da Conceição, do Sérgio Azevedo, que é o superintendente... É verdade. Doutor César Barreto, deixa eu lhe dizer uma coisa. No próximo, logo, logo, eu vou trazer o doutor Cristiano aqui ao vivo. Mas eu vou até que cheira a mubi. Quem vai falar lá de que cheira a mubi é este grande radialista, Carlos Eloy, que eu não conheço ainda. Mas sei da sua competência, do seu talento, da sua qualidade como homem do rádio lá em que cheira a mubi. Bom dia, é um prazer, Carlos Eloy. Olá, meu irmão. Bom dia, rapaz. Tudo em paz? Tudo em paz. Graças a Deus. Melhor agora com a sua participação. Fique à vontade. Amigo, o prazer é meu. De participar de um programa transmitido pela Rádio Tupinambá de Sobral. Quando criança, eu ouvia muito a Rádio Tupinambá de Sobral, através do rádio. E ali, me identificava que um dia eu ia ainda fazer um programa de rádio. E participar desse programa, onde o doutor César Barreto, diretamente aí da cidade de Sobral, também participa, é alegria. Viu, meu irmão? Eu estou à sua inteira disposição. A alegria é toda nossa. Hoje, o doutor César está fazendo uma homenagem a um grande amigo que foi seu amigo, um amigo do doutor César Barreto, Marcelo Barreto Lima. E o doutor César fala muito também da sua pessoa, da admiração e da amizade que ele tem por você, Carlinhos Eloy. Doutor César, bom dia, doutor César. Carlinhos Eloy, é um prazer muito grande. O Carlinhos é filho de um grande cidadão de Cristian Amorim. Um homem de 90 e quase fazer 93 anos, né? 94. 94. 94, seu Miguel Balbino. Ainda firme, ainda anda na cidade de Cristian Amorim, ainda passeia pelo mercado, ainda conversa, ainda gosta de um baralhozinho. Fez uma família bonita, uma família simples, uma família pobre, mas uma família decente. E o Carlinhos hoje é a maior audiência do rádio do Sertão Central, Edivaldo Filho. Você hoje é a maior audiência da região norte nesse horário, dia de domingo. E o Carlinhos, todo dia, diariamente, de 5 da manhã às 8 horas, na rádio Difusora Cristal de Cristian Amorim, é a maior audiência de todo o Sertão Central do Estado do Ceará. Ele é chamado de o Paulo Oliveira do Sertão Central. Uma figura humana maravilhosa, né? Casado com a querida Dorinho e conheceu o Marcelo Barreto. O Carlinhos Zelói, eu acho que você aqui está lembrando um pouco dele. Mas em todo o lançamento do meu livro, No Beco do Cotovelo, ele está presente lá no Beco do Cotovelo, junto com o Expedito Vasconcelo, junto com... Estava junto com o Marcelo Barreto, com o Zé Arthur Pinheiro, né? Está sempre com o Zé Arthur Pinheiro. E com o Fernando Solom, com o Barretinho, com o Barreto Filho, com o Davi Barreto, né? O nosso querido Davi. Ele está sempre ali presente. Com o Tid. Com o Tid. Com o Tid, né? O nosso querido Tid, que eu quero agradecer aqui essa homenagem que ele fez no blog dele. O blog dele, o Tid vai ser nosso futuro vereador lá em Groaída. Do nosso querido Adael Melo, né? Do nosso grande prefeito, do grande secretário de saúde, que é o nosso querido Jorge, né? Jorge Gens. Gens, né? Grande secretário de saúde, um homem que tem revolucionado a saúde lá em Groaída, realizando esse grande trabalho, como o Carlos Hilton fez na cidade de Sobral, como secretário de saúde na cidade de Sobral, e hoje como vice-prefeito da cidade de Sobral. Então, é um prazer muito grande, Carlinhos. Eu estou conversando com você, você que é um homem do rádio, um homem que está com 44 anos no rádio, no ar. Não é brincadeira, né, doutor César? 44 anos. Isso por si só diz tudo. Foi vereador também. Olha que bacana. As histórias de Sobral, porque todo lançamento de livro, eu acho que ele já foi há oito lançamentos de livro do César Barreto, e ele conheceu e convivia, conversava muito com o Marcelo Barreto Alves, lá no Náutico. E ele sempre dizia, doutor César, me desculpe, você já escreveu 16 livros, mas esse livro que você escreveu com seu primo, Marcelo Barreto Alves, O Varão de Putar, que é o mais bonito, porque ele tem cheiro de família, ele tem cheiro de união, cheiro de simplicidade, cheiro de trabalho, cheiro de vida. E Chaga Barreto cheira a família, cheira a trabalho, ele tem um cheiro familiar. É um homem que, como o Marcelo, o Marcelo vivia para a família, o Marcelo pensava 24 horas na família. Tudo ele era para a família. Um homem sem muitas condições financeiras conseguiu formar uma filha que está lá, trabalha em Recife, no Tribunal de Justiça de Recife, a Renata, formou o Marcelinho, que tem lojas aí em Sobral de computação e administração. Doutor Rodrigo, esse grande cirurgião plástico, que operou o Barretinho. O Barretinho ficou até mais bonito, o Barretinho. O Barretinho era muito feio. E o Camila, é mais feio do que você. E o doutor Rodrigo deu um jeito que operou o Barreto Filho na cidade de Sobral. Só foi ruim que o Barreto Filho começou a se andar, achou que era o Elvis Presley, que era o Tom Cruise, ficou tão bonito que achava que era o Tom Cruise. Foi o Rodrigo que operou, o doutor Rodrigo, né, doutor Rodrigo Aguiar Barreto Alves. O Marcelinho, a doutora Isabelle, que é médica, formou na Paraíba, eu acho que foi em Capina Grande, ele conseguiu formar os filhos em medicina, né, dois filhos médicos. Isso é muito bonito. Dois filhos em administração de empresa, uma funcionária do Tribunal de Justiça. Isso é maravilhoso. O Marcelo vivia de aposentadoria, aposentadoria mínima, aposentadoria do INPS. Ele não tinha aposentadoria de vereador, não. Ele não tinha negócio, não, não era comerciante, não. Ele foi funcionário da Brama, do Joaquim Barreto Lima e do Xaja Barreto. Mas ele não tinha negócio, não. Era um homem pobre, mas conseguiu com dificuldade, com a ajuda da Márcia, da sua grande esposa, grande mulher, grande mãe, grande filha, que a Márcia, ele formar esses filhos e formar com dignidade, né, com honradez e com amor, meu caro Carlinhos Zelói. A família do Marcelo parece muito com a sua família, Carlinhos. Eu sei o amor que você tem pela sua esposa Dorinha e pelos seus filhos. As más línguas, como Arthur Pinheiro, diz que de vez em quando você se dana por aí, mas eu, é mentira, é mentira, é calúnia do Zé Arthur Pinheiro. Você é um homicélio. Você só teve uma mulher na vida como eu só tive uma mulher que foi a doutora Anja, foi a minha querida Dorinha. Doutor César, é, assim, eu vou usar aqui umas palavras do Pedro Sampaio, perdemos, porque nós não queríamos perder, mas perdemos para o céu poder ganhar. E hoje não é momento de tristeza, hoje é momento de alegria falar do Marcelo, porque na verdade ele hoje deixou esse legado, essa alegria, essa família. Então, nós que conhecemos um pouco, eu que conheci um pouco o Marcelo, tinha um carinho muito grande, eu chegava no Náutico, eu deixava Paulo Oliveira, eu deixava Zé Arthur, eu deixava César Barreto, eu deixava Zé Maria seu escudo, eu deixava minha esposa, eu deixava Eduardo, ia me conversar com o Marcelo, porque eu ouvia do Marcelo algo muito gostoso, aquela alegria que ele transmitia. Então, não é momento de tristeza para mim, não é momento de tristeza para os filhos dele, nem para o senhor. É momento de alegria, hoje, está fazendo essa homenagem a esse grande Sobralês, que deixou também um legado na família e nas amizades que ele fez durante toda a vida dele. Então, fico muito feliz em participar desse programa, abraçar o titular do programa, dizer que é uma alegria. E no dia que eu for a Sobral, eu vou ter também o prazer de me conhecer pessoalmente, certo? E em breve é novo. Da mesma forma, Carlinhos. Como é, doutor? Da mesma forma, será um prazer conhecê-lo. Pois é, é Ribamar, né? É Dival Filho. Então, meu irmão, o seu trabalho no rádio, ele é muito gratificante para você, que eu tenho certeza que é, porque nós levamos, através das ondas do rádio, a alegria, a notícia. O doutor César me conhece, sabe da alegria que a gente... Isso, ele fala muito bem de você. Obrigado, doutor César, porque, na verdade, foi para mim um dos maiores presentes que o Zé Arthur me deu, foi ter a condição de ter o doutor César como amigo, porque, olha, povo de Sobral, povo da região norte, esse cidadão, acima de tudo, acima de um homem digno, de um pai excelente, de um esposo, de um amigo, ele, acima de tudo, é um ser humano, é espetacular. Quem conhece... É verdade, é verdade. É verdade, Edvaldo. É verdade. É verdade. Com certeza. É uma pessoa espetacular. E assim que eu cheguei da missa, certo, que abri o meu telefone, que eu vi uma mensagem dele dizendo que eu já sabia que ele ia participar, então, de imediato, abençoado por Deus, fui logo ligar para o seu programa, viu, Edvaldo? Valeu, Carlinhos. Eu espero também conhecer aí você e com o doutor César pessoalmente aí no seu programa. Doutor César, quem está chegando agora, nesse momento aqui perto de mim, é a Dourinha, doutor César, viu? Doutor César? Um abraço para você, meu caro Carlos Aguiar, minha querida amiga, meu caro Carlos, Carlinhos Helóio, né? Essa família Helói, transmita ao senhor Miguel Balbino, seu pai, que eu amo, que eu admiro, adorinha, o meu beijo para a terra. Edvaldo, eu queria... Doutor César, doutor César, por favor, o nome, o nome do pai do doutor Cristiano Araújo, que é um cidadão, um médico que, à frente, como diretor... Zé Maria, rapaz. Zé Maria Braga Costa. Zé Maria é meu primo, casado com a Quilomena, minha prima, é meu primo, né? Isso. Zé Maria Quilomena, a mãe dele é minha prima. A mãe dele, o Atônio Cláudio Aguiar, foi o fundador do DER, foi o fundador do Departamento Estadual de Rodovia, o avô dele. Fundou o Departamento Estadual de Rodovia em 1948, era um engenheiro ferroviário. Eu sou primo, ele era meu primo pelo lado dos Barreto e pelo lado dos Pierre, o Atônio Cláudio de Araújo. É o avô dele, é o pai da mãe dele, da Filomena. O Zé Maria, ele dirigiu também o DER em Fortaleza, como o Sogro dirigiu em 1948 e fundou o DER. Quem fundou o DER, o DER, foi o avô dele, Atônio Cláudio de Araújo. E o Zé Maria também, no começo, no primeiro governo, o CID, ele foi meu superintendente no DER, Departamento Estadual de Rodovia. Eu fui o adjunto dele. Depois é que eu fui adjunto do Quintino Vieira... E agora do Sérgio? Do Sérgio Azevedo. Mas, Edival, eu queria agradecer a você, ao Zé Caquinha... O Marco Prado, o Marco Prado, que é só fechar com você, doutor César, Marco Prado. E tem que entregar o final ao Marco Prado, ele é que vai fechar o final. Não, é muita responsabilidade, Sérgio. Um beijo na Dona Socorro, Prado, um beijo, Marquinhos, você... Levanta a cabeça, você tem muito valor. Verdade. Você tem muito valor para a cidade de Sobral. Você representa muito bem este meu amigo extraordinário. Este meu amigo que está lá conversando com o Marcelo Barreto e com o César Barreto neste momento. O grande prefeito de Sobral, José Parente Prado. É com você, Marquinhos. Um beijo no coração de mim. Um abraço, doutor César. Até domingo. Se Deus quiser, quando o senhor vai voltar para homenagear o senhor José Frota Carneiro, mais conhecido como o D10, Marco Prado. Muito obrigado, Césinha. E mais uma vez, deixar aqui um abraço carinhoso para toda a família do Marcelo Barreto, aos filhos, às filhas, às mulheres, enfim, toda a família, os amigos, né? E dizer que Sobral perdeu, mas o amigo, mas fica a saudade, fica as lembranças, fica essas homenagens que o Césinha e esse programa, o seu Edivaldo e o povo de Sobral, quem participou do programa, mostrou verdadeiramente que foi a pessoa do Marcelo Barreto. Fica aqui meu abraço e obrigado a essa oportunidade de você fazer esse programa. Logo, logo você vai voltar aqui para falar, para a gente falar sobre você, sobre a política e o que é que vai acontecer nas eleições de 2016, ok, Marco Prado? Ok, fico um abraço a todos os ouvintes. Deus abençoe esse programa e a vocês. Amém, amém. Olha, estou indo embora com meu Deus Pai, que é o poderoso doutor Cristiano. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, porque você verdadeiramente, como disse o doutor César Barreto, é filho, neto de quem ele falou aí. Eu não os conheci, mas tenho certeza, pela pessoa que o senhor é, doutor Cristiano, pelo coração grande que você tem, você teve um pai maravilhoso, não sei, ainda deve ser vivo, deve ser vivo ainda, que eu peço as minhas desculpas, que eu não os conheço, mas o seu avô, com certeza as pessoas extraordinárias, mesmo não os conhecendo, mas pela sua pessoa, tenho convicção disso. Logo, logo o senhor vai estar aqui também no programa Edival Filhajula. Estou indo embora. Fiquem com Deus. Vem aí o deputado prefeito de Campos Salles, Moésio Loyola, e o seu grande programa. Bom dia! E aí E aí E aí O que é isso?